Nossa, duas princesas hoje de abertura. Oi, Clarinha, hoje chegaram primeiro. João Vitor tá se ajeitando, né, João Vitor? Ei, João Vitor. Ei. Oi, tia. Oi, Jardim. Ei, Pietro. Já a Sandra entrou na aula de 2h40. Ei, Miguel. Entrei na aula de 2h40. Eu fiquei lá um tempo. Um teator na minha rua. Oi? Um teator na minha rua. É. É. Eu fiz o portfólio pra entregar dia 28. Ei, Lucas. Ei, Breno. Oi, tia. Segunda-feira, né? Você aí? Sim. Eu já tô olhando as pastinhas de vocês lá. Daqui uns dias vocês vão receber os recadinhos aí de quem me enviou. Eu mato, eu acertei tudo. Vai ir lá pegar aí. Eu também. Eu também. Tia, só um minuto. Eu posso chegar à câmera? Eu tô com medo. Ah, mas agora é hora da aula, Breno. Agora não é hora de comer. Tia, é porque eu tinha que esperar o pessoal chegar, porque... Esse tipo de coisa, tia Sandra, já conversou sobre isso com vocês, né? A gente tem um horário pra trabalhar. Então, a gente precisa também se organizar no tempo, né? Mas eles chegaram agora. Ah, por que você não almoçou antes? Porque não, tia. Oi? Porque não, né? Ah, por que não? Mas na aula também não pode almoçar. Então. Ei, Fiorella, Raoni. Tá travou? Deu uma travadinha a tela deles. A do Breno não tá travada. Minha net é boa. É, a minha tá... Então, a minha e a sua não tá, não. Mas eu tenho um monte de gente travada aqui, ó. Fiorella, João Vitor, Davi. Pra mim, vocês não estão travados, não, professor. Pra mim também, tia. Pra mim também. Pra mim também. E a internet é muito boa. Não tem ninguém travado. Eu tô vendo as pessoas travadas. Eu tô travando aqui. Pra mim também não. Pra mim também não. É, esse tempo... Quando começa esse tempo meio chuvoso assim, começa às vezes... É, dá umas travadinhas, tá? Tia, cia, 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 cia... Aí, se travar, logo volta. Tia, cia, 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 cia. Eu tô vendo aqui. Eu já acordei 5 horas da manhã, tia, de calor. Eu também. Também. Mas acordei 4 horas. Eu acordei 5 horas. Bom, só falta João Lu. João. Né? Só João, então a gente já pode começar. Já 1 e 5, né? Bom, pessoal. Eu coloquei nas tarefas de casa de vocês, no Alunos Book, pra cortar aquelas cartinhas das frações. Tá? Quem já entrou lá já deve ter visto. Que é do livro 2. O livro 2 tem umas cartinhas de frações que eu pedi pra cortar. Tá lá no Alunos Book. Inclusive, pedi pra cortar pra aula de amanhã, tá? Deixa eu ver como tá o compartilhamento aqui. Como que vai estar a internet. Ok? Professora, pra você, eu ainda tô travado? Não. É. Depois eu passo aqui um videozinho. Deixa eu tirar essa tela. Ok. Pessoal, depois a gente faz, olha a tarefa de casa, que é pra hoje, né? Faz a correção da tarefa de casa. Na verdade, eu vou mostrar, né? Porque eu não tenho nem como corrigir essa tarefa. Enquanto a gente trabalha com os números decimais e frações decimais. Então, pega o livro 3, na página 19. Na página 19. Eu vou pegar o livro 3. Tá. Aqui. 3. 3. Oi. Eu tô viajando aqui na casa da minha avó, aí eu esqueci de trazer o livro 3. Pois é, mas a gente já tá trabalhando o livro 3, né, Pietro? E você vai ficar aí até quando? Todos os livros estão no livro 3, não é? Pois é, né? O problema é a falta de material pra aula, né? Quando vocês aí vão sair de uma casa pra outra, igual eu falei hoje de manhã, a mudança de matemática tem que estar junto, porque precisa. Gente, a página 17 e a página 18, a gente não vai trabalhar com ela por enquanto. Pode ser que a gente até trabalhe lá na frente, mas por enquanto não. Por que que não? Porque esse exercício 4 é o mesmo raciocínio dessas duas páginas, tá? Então, aqui ela é uma atividade elaborada com maior rapidez do que a página anterior. E como a gente tá correndo contra o tempo, não dá pra ficar muito tempo numa página, não. Bom, a tia vai explicar rapidinho, vocês vão compreender, porque é só observar a primeira tabela e a segunda. A primeira tabela está representada com frações. A segunda tabela com números decimais. Porém, esses números decimais, de acordo com a cor, é o resultado, é equivalente, as frações que estão aqui em cima. Por exemplo, as frações amarelas. Os números decimais amarelos aqui, é equivalente às frações aqui de cima. As frações em azul claro. Os números decimais em azul claro, correspondem às frações que estão acima. Ou seja, é uma representação em fração e uma representação em números decimais ou o inteiro aqui no caso que é o 1. Então, primeira coisa, eu quero que vocês analisem aqui, tá? Todas as frações amarelas. 1 dividido por 1, 2 dividido por 2, 3 dividido por 3, 4 dividido por 4, 5 dividido por 4. O resultado de todas essas frações vai ser 1 inteiro. Tá aqui, ó. 1 inteiro. Agora, olha as frações azuis. 1 dividido por 2 é igual a 1,5. Olha o número decimal embaixo. 2 dividido por 4 também é igual a 1,5. 3 dividido por 6, 1,5. 4 dividido por 8, 1,5. E 5 dividido por 10 também é 1,5, metade. Depois, as frações lilás. Tá? Essa nem é uma divisão exata, porque essa divisão daria 0,3333333. Aquelas divisões não exatas. Então, aqui nós temos, ó. Se eu pegar 1, dividir em 3 partes, vai dar 0,33. Ou seja, daria 0,33333. Mas aqui é redonda para o mais próximo, por centésimo. 2 dividido por 6, 33 centésimos. 3 dividido por 9, 33 centésimos. Então, a representação das frações em cima está embaixo, em números decimais. Por quê? Por quê? Por que os números decimais aqui, ó, repetidos? Por que que eles se repetem, esses números decimais? Porque as frações são equivalentes. Nossa, muito bem. Isso aí. Porque as frações são equivalentes. Elas equivalem ao mesmo valor. Então, o resultado também vai ser o mesmo. Isso aí. Vou banhar aqui. Na letra B, a tia nem vai anotar aqui. Na letra B, a tia nem vai anotar. Vocês vão só olhar a tabela. Por exemplo, vocês vão olhar quais são as frações que o resultado é meio. Então, vocês vão olhar as frações azuis. 1 meio, 2 quarto, 3 sexto, 4 oitavo, 5 oitavo. Você vai pôr as frações aqui na frente. Depois, quais as frações que o resultado é um inteiro? São as amarelas. Você vai pôr as frações. Então, aqui na frente do número decimal, você vai pôr as frações que equivalem a esse número decimal. Eu tinha que repetir 4 vezes? Ou só uma, tá bom? Você vai fazer todas as frações que o resultado deu meio. Ou seja, 1 meio. Depois, 2 quartos. Todas que o resultado deu meio, que estão na tabela. 3 sextos. 4 oitavos e... 5 décimos. Ok. Aí, agora vocês vão pôr as frações que o resultado foi um inteiro. Ok. Ok. Então, eu vou pôr as frações. Acabei, tia. Acabei. Nem vou copiar, tá? Depois, 25 centésimos. São as frações que estão em verdes. Um quarto e dois oitavos. E depois, as frações que estão na cor lilás, que correspondem a 33 centésimos. Essa daí é só fazer uma cópia lá de cima. Ou seja, vocês estão comparando números decimais e frações. Os que têm o mesmo valor, porém representados de maneiras diferentes. Bom, a questão C, você tem que colocar aqui agora, não são as frações coloridas, não. São frações que estão sem o colorido, porém não são todas. Aqui na primeira tabela, vocês vão encontrar quatro frações, só quatro. Que elas são maiores que um inteiro. Você precisa de mais que um inteiro, mas elas são menores que dois inteiros. É maior que um inteiro e menor que dois. Lembra que toda vez que o numerador é maior que o denominador, ou seja, o número que está em cima do traço. Quando ele é maior que o que está embaixo, ele é um número maior que um. Porém, às vezes ele pode precisar de mais que dois inteiros. Então, nessa situação da letra C, você vai pôr as quatro frações, que elas são maiores que um inteiro e menores que dois inteiros. São quantos? Com quatro. Com quatro frações. Tem que ser diferente, tipo, um numerador? Não, tem que ser quatro frações diferentes. Não importa se tem um número igual ao outro, mas a fração não pode ser uma igual à outra. Alguém achou alguma já? Sim, eu já achei três. Eu já achei três. Achei todas. Qual é, Pietro? Cinco quartos. Cinco quartos. Ok. Fala uma, Breno. Fala duas. Fala duas. Breno. Hã? Ah, tá. Tá travando. Três. Minha conexão tá travando. Fala, Breno, de novo. Dois terços? Não. É. Dois terços, não. Três. Dois é menor que três. Três. Oi? Três meios. É, três meios. Três meios. Três meios. Assim, Breno, ó. Três meios. Heitor, tem algum aí pra falar? Fala aí pra nós. Cinco quartos. Cinco quartos. Já tem. Cinco quartos. Ah, falei errado, tia. Falei errado. Cinco quartos já tem. Ah, já tem. A primeira. É cinco terços. É cinco terços. Eu confundi. É cinco terços. Ai, que raiva. Apaguei tudo. Deixa eu colocar se que já tinha aqui três meios. Depois já tinha quanto? Quatro terços? Não, era cinco quartos e cinco terços. Ah, é. Cinco quartos. E agora? Eu ia falar cinco terços. Isso. Cinco terços. São essas quatro frações aqui, ó. Ah, por que que não pode cinco meios? Porque cinco meios são dois inteiros mais meio de outro. Então, não pode. Tia, pode três meio? Aqui, três meios é a primeira, ó. Tá aqui já. Ah, verdade. Eu vou ver aqui. Já tá aí. Bom, eu vou passar o videozinho. O que que são frações irredutíveis? O que que é uma fração irredutível? Então, eu vou botar uma partezinha do vídeo que fala sobre ela. Acompanha aqui, gente, que nós vamos trabalhar com isso já, já. Tá? Uma fração irredutível. Deixa eu limpar aqui a tela só um pouquinho. É meio baixinho o vídeo, tá? Simplificado. Você não precisa simplificar. Deixa eu voltar só um pouquinho. Tá bom, lá. Eu quero agora que vocês olhem para as frações e percebam se dá para simplificar. Você não precisa simplificar logo pelo número maior possível. Você pode ir passo a passo. Por exemplo, o 8 é par, posso dividir por 2. E o 16 também é par, eu posso dividir por 2. Então, 8 dividido por 2 fica 4 em cima. 16 dividido por 2 fica 8 embaixo. Como os dois ainda... A internet tá travando. Você pode dividir por 2 em cima e embaixo. Então, em cima vai ficar 2 e embaixo vai ficar 4. Ainda dá para simplificar ou não dá? Dá. Então, você vai dividir por 2 em cima e 2 embaixo. Então, você vai ver que a forma irredutível é o meio. Então, lembre-se. Se eu pedir, ou o seu professor pedir, numa prova, numa questão, transforme as frações na forma irredutível, é a mesma coisa que ele tá pedindo para você simplificar as frações. Simplificar quer dizer que você tem que procurar um número que divide o 1 embaixo ao mesmo tempo. Divida o numerador e o denominador ao mesmo tempo. Vamos receber... Vamos receber... Para que a fração fique... Aqui no quadro aqui atrás, a internet tá dando uma variação, né, gente? Sim, tia. Você tá muito travada. E essa internet... Tá travando muito. Essa internet aqui, ela é sem nega, tá? Você tá toda travada, tia. Tá mesmo. Tá travando muito. Para mim, nem tanto você tá travando. É, mas eu tô percebendo que todo instante ela tá dando uma travada. Deixa eu ver a conexão aqui. É, a conexão aqui tá tranquila, mas tá travando. Eu tô sentindo. Ela tá travando. Sentindo não, eu tô vendo, né? Ela tá pixelada e também tá travando. Eu tava na outra internet que era 50 mega. 50 mega tava travando. Aí eu vim pra de 100. Outra casa. Aqui. Fala, Heitor. E aí sua casa é dividida em duas? Em duas senhas de internet? É, aqui é a casa da minha mãe. Na minha casa, na minha casa, ela é 50 mega. É lá na minha casa. Que é lá ali no BNH. Aqui na Lagoa do Meio é a casa da minha mãe. Então tem a casa da minha mãe, que tem uma internet. Que é a Vivo. Tem 50 mega. E a casa do meu irmão, que é essa que eu tô aqui, que é na frente da casa dela. Ela tem 100 mega, que é da Loga. Então é difícil travar aqui. Aqui na Lagoa do Meio, o sinal é muito bom. É difícil travar aqui na casa. E foi aí que, foi naquele dia que tava travando. Foi aí que naquele dia que tava travando. Eu vim pra cá, lembra? Que eu saí da minha casa e vim. Hoje de manhã tava todo mundo na aula da... Fizemos uma reunião cedo com a tia Carla. Só professores. De todo mundo tava. Tia Emílio, coitada, lá em Soretama. Demorou pra entrar na live. Fala, Heitor. Tia, então, já que essa casa é dividida, você pode tá na senha de outra e você tá em outra casa, não? Porque tem hora que a internet conecta sozinha em algum lugar. Sim, mas o sinal aonde que eu tô, a casa que eu tô aqui, a da Vivo, ela não conecta bem. Eu tenho que entrar nela pra ir. Mas, de repente, é porque eu liguei o computador agorinha, entendeu? Eu desliguei... A minha internet é Vivo e nunca travou. A minha também, professora. O meu é o máximo que eu desliguei... Eu desliguei agora há pouco, ele pode ainda travar um pouquinho. Mas, vamos lá, gente. Então, eu vou usar o quadro aqui atrás, só pra eu dar uma explicaçãozinha melhor, tá? Explicar melhor pra vocês. O que que é simplificar uma fração? Quando eu falo simplificar uma fração, esquece a parte de cima aqui, tá? É quando eu faço, eu acho uma fração que seja equivalente a ela, porém, simplificar é você reduzir os números no menor valor, de maneira que você não consiga mais dividir numerador e denominador pelo mesmo valor. Então, vamos supor que eu tenho aqui, ó... Oito décimos. Olha bem aqui, ó. Oito décimos. Gente, vamos acompanhar aí, hein? Eu posso dividir... Eu tenho que dividir os dois pelo mesmo valor. Bom, eu posso dividir o oito por dois e posso dividir o dez também por dois, não posso? Então, eu vou simplificar. Oito dividido por dois vai dar? Quatro. Dez dividido por dois vai dar? Cinco. Cinco. Tem como eu simplificar mais? Dividir novamente pelo mesmo valor? Não. Não. Quatro. Eu posso dividir por dois, mas o cinco eu não posso. Vou dar um outro exemplo aqui. Exemplo. Seis dozeavos. Eu quero simplificar essa fração. Tem como? Sim. Achar frações e que são mais menores. Muitas, hein? Eu posso dividir por quanto aqui? Pode dividir por dois e por dois ali também. Ó, eu posso dividir por dois. Vamos fazer aqui pra entender, ó. Seis dividido por dois, três. Doze dividido por dois, seis. Seis. Eu posso continuar dividindo, não posso? Sim. Agora, por três. Posso dividir aqui por três. Três dividido por três vai dar um. Seis dividido por três vai dar um. Ô, tia, peraí. Primeiro, eu dividi por dois. Depois, eu dividi novamente por três. Então, eu cheguei numa fração irredutível. O que quer dizer isso? Eu não tenho como dividir mais o numerador e o denominador por um algarismo. O mesmo, deu o mesmo número daquela outra fração, mas só que aquela outra começou, foi de oito e dezesseis. Eu poderia, essa daqui, ó. Eu poderia dividir por um valor diferente de dois, maior que dois? Poderia. Poderia dividir logo por quanto? Dividir por três. Por três? Sim. Aí, no seis vai dar dois e no doze vai dar quatro. Será que não tem um maior ainda, não? Não. Seis, tia. Por seis. Eu posso dividir por seis. Ó, seis dividido por seis vai dar um. Doze dividido por seis vai dar dois. Ó, já cheguei na fração irredutível. Nossa, que rápido. Nessa atividade, você pode ir dividindo devagar, fazer mais de uma divisão, ou você já pode pegar logo o maior divisor que você tem e já dividir de vez. Então, não precisa necessariamente você dividir por dois, depois por três, depois por... Você pode pegar o maior divisor e fazer mais. Mas, no número ímpar, seria mais difícil de fazer uma... É, no número ímpar, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos lá. Opa, estou perto. Deixa eu colocar aqui, ó. Por exemplo. Não dá pra ver direito. Não dá pra ver não, tia. Três nonos. Aí. Foi. Aqui. Eu posso dividir por quanto aqui? Três. Três. Por três e o nove por três. Três dividido por três. Um. Um e o outro é três. 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 Aí, já achei a fração irredutível. Então, quando você tem um número par e um número ímpar, tá? A gente vai se deparar com isso aí agora. Então, às vezes, você só consegue dividir uma vez. Então, vamos lá na página 20. Na página 20, nós temos um quadro, que é essa página aqui. Deixa eu pegar a tampa do meu pincel que caiu no chão. Senão, ele seca rapidinho. Tia, eu estava sentindo saudade dessa tabela que a gente tinha que preencher. É. Finalmente. Olha aqui. Nessa página aqui, ó. Que nós vamos agora. Nessa página, a gente vai olhar por coluna. Essa coluna aqui. A primeira coluna. A segunda. A segunda, a terceira. Você vai circular todas as frações que não tem como você dividir mais o numerador e o denominador. Ou seja, você vai circular as frações que elas já são irredutíveis. Que não tem um divisor mais para o numerador e para o denominador. Por exemplo, na primeira coluna, nós temos... Amei. Um sobre um. Dá para dividir ainda essa fração? É possível dividir? Não, não tem como. Toda vez que você tiver um nela, já não dá para dividir mais, tá? Já chegou ao seu limite. Não. Segunda coluna. Qual fração aqui dá para... Não dá para dividir mais. Já é irredutível. Não dá. Ó, não dá para dividir nenhuma da chileira do 1. Dessa daqui do 2? Não. Do 1, tia. Do 1. 1,5 não dá para dividir mais. Tia, eu estou falando dessa do 1, 2, 3. Ali, ó. Nós estamos indo por coluna. A gente está indo por coluna. 2, 2,5. Dá para dividir ainda 2,5? Dá. 2,5, gente. Dá para dividir por 2. Dá para dividir. 2 dividido por 2. Dá 1, 2 dividido por 2. Dá para dividir ainda. Terceira coluna agora. Terceira coluna do 3 aqui, ó. Aqui tem 1 terço. O 1 já não dá mais, então essa não pode mais. 2 terços. Tem algum divisor que dá para dividir o 2 e o 3 ao mesmo tempo? Não. Não. Agora, 3 terços tem como dividir por 3. É todos na linha do 1, mas faz. Eu posso dividir 3 por 3, então ainda eu posso dividir. Coluna do 4. Ó, 1 quarto eu já sei que eu não posso mais, porque tem o 1 aqui. 2 quartos. Eu posso dividir o 2 e o 4 pelo mesmo número ao mesmo tempo? Não. Não. Pode. Ah, sim. Por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2. Hum. Então, ela não é irredutível. 3, eu acho. 3 quartos é irredutível. Eu não posso dividir o 3 e o 4 pelo mesmo número. E o 4 quartos dá para eu dividir por 2 e por 4 ainda. Coluna do 5 agora. Coluna do 5 agora. Coluna do 5 quintos que dá para... Ô, tia, por que você circulou o 2 terços? Ô, tia, por que que você circulou o 2 terços? 2 terços? Ué, porque ela é impossível. Eu não posso dividir o 2 e o 3 pelo mesmo número. Dividir por 2, aí o 3 fica... Ah, não. Pode? Deixa eu falar o que eu falei. Coluna do 5. 2 quintos também, ó. Não dá... Qual é? Eu não tenho divisor para os dois. 3 quintos e o 5. Eu também não tenho divisor para o 3 e o 5. 4 quintos. Eu também não tenho divisor para o 4 e o 5. O 5 quintos, sim. Eu posso dividir por 5. Coluna do 6. 1 sexto, como aqui é 1, eu já sei que eu não posso dividir mais. Tia, todo par em ímpar não tem como. Todo par em ímpar não tem como. Mas o 3 sexto... 2 sextos pode dividir por 2, né? Então, eu não posso circular irredutível. Então, não é irredutível. 3 sextos. Eu posso dividir o 3 por 3 e o 6 por 3. 4 sextos. Eu posso dividir por 2, por 4 e o 6. 5 sextos. Eu não posso dividir pelo mesmo divisor. E 6 sextos eu posso. Então, nessa coluna, nós só temos duas frações irredutíveis. E a coluna do 7? 1 sétimo, né? Não dá. O 2 sétimos também não dá. 2 sétimos também não dá. 3 sétimos, se eu não me engano, não dá. 3 sétimos também não dá. 4 sétimos não dá. 4 sétimos também não tem o divisor. 5 sétimos também não tem. 5 sétimos. 5 sétimos também não tem o 7 sétimos. Ou seja, não temos nenhum... Todas elas são irredutíveis da coluna do 7. Não tem como dividir para elas ficarem com valor menor. O algaritim... Tia, você está travada. Vamos ver agora a coluna do... Tia, você está travada. E, ó, vamos deixando que vai destravando. Bom... 1 oitavo... 3 oitavos e 5 oitavos não dá. 2 oitavos dá para dividir. 3 oitavos não dá mais. Ela é irredutível. E nem 5 oitavos. 4 oitavos dá para dividir por 4 e 2. 5 oitavos... Não. 5 oitavos é irredutível. Porque não dá para dividir por 2, nem por 3, nem por 4, nem por 5, nem por 6, nem por 7, nem por 8. Próximo. O tia é sempre, é sempre, tipo, se cai um número, se cai um número par e ímpar, se o número ímpar não for o meio daquele número, é sempre redutivo. Mas agora, se for ímpar e par e o ímpar ser o meio do número, aí é redutivo. Tem que ser sempre um número diferente um do outro. Questão. Coluna 9. Nem sempre, hein, gente? Nem sempre. É um diferente do outro. Essa não é uma regra geral, não. Então, um nono, né? Já está uma fração irredutível. Dois nonos. Não tem como, ou eu divido por 9 ou por 3. Não dá para dividir os dois ao mesmo tempo. Três nonos. Dá, dá, dá para dividir por 3. É, dá para simplificar por 3. Simplificar por 9. Não dá. Não dá, porque aqui, ó, só dá por 2 e por 4, mas o 9 não dá. 5 nonos também não dá. Não dá. E 6 nonos dá para dividir por 2. 2? 6 nonos também não dá. Só dá o 6 por 2, mas o 9 não dá. Só falta atrasar. Tia, mas dá para dividir por 3 os 6 nonos? Ah, era isso. Por isso que eu ia falar. Porque 6 dividido por 3 dá 2. 9 dividido por 3 dá 3. Por isso que ela não é... Ela ainda dá para simplificar. Por isso que eu não... Porque quando eu falei 2, Eu falei o 2 era o resultado de você dividir por 3. E a sua imagem está travada, sua voz está travada. A do 10. Não dá. Mas vocês estão visualizando a tela, não estão? Sim. Não, mas é que a pessoa está não. Então, a tela... E a sua voz também não. Não, gente. Ô, Breno, Breno, você está visualizando a tela? Pronto, vamos para a tela. Então, 2 décimos. Dá para dividir por 2. O 2 e o 10. 3 décimos não dá. Não dá. 4 décimos. Dá para dividir por 2. Por 2, isso aí. Opa, não é para circular. 5 décimos. Dá para dividir por... Dá. Dá. Dá para dividir por 5. 5 por 5. Dá para dividir 5 por 5. Então, 1 meio. Isso. E 10 por 2. 6 décimos também dá para dividir por 2. Por 2. Então, na última só tem esses dois. Ok? Agora, vocês vão simplificar essas frações aqui embaixo. Vocês circularam já que eu vou sair do compartilhamento para ver se dá uma melhorada. Sim. Eu vou sair do compartilhamento que agora vocês vão transformar essas frações em frações irredutivas. Ok, Lorela. Agora, vocês vão no exercício 6, tá? Frações. Vocês vão simplificar para que elas sejam frações irredutíveis. Olha aqui, letra 12 e 20 avos. Ô, tia, a Clara quer entrar na aula que ela saiu. Ela já entrou. Ah. Eu já cliquei para ela. Já cliquei. Tia Sandra, minha internet tinha caído. Ih, você falou no... Tá, meu amor. Imaginei. Vamos lá. Hoje de manhã a internet dos alunos caiu demais. É a letra B, 8, 16 avos. Letra C, 6 décimos. E letra D, 14 e 21 avos. Então, olha bem. Vocês vão simplificar essas frações para que... Tia, você está travando muito. Tia, você está travando muito. Tia, o áudio cortou. Não dá para que... Tia, só está presa e só... Tia, não dá para entender nada. Voltou. Tia, olha só. O que eu vou fazer? Eu vou tentar ver a outra internet da outra casa. Tá? Deixa eu ver lá a outra internet. Eu não vou nem desligar aqui. É, estava assim com os networks, bandwix. Antes era lá que estava problema, né? Agora é aqui. Então, deixa eu ir lá. Só que lá eu nem vou... Depois eu pego as coisas daqui. Deixa eu pegar aqui. Peraí. Deixa eu ir para lá para ver como que vai ficar esse trem. Lá você já tem que mudar a internet também. Vai ou pular de lá? Eita, Jesus. Eita, Lele. Vamos que vamos. Gente, quando a gente é travada, continua fazendo tarefa. Vamos ver agora a outra internet. Não, Davi. Mas não tem como a gente fazer tarefa. Você tinha que explicar qual é a tarefa? Vou fazer a tarefa mesmo. Você explica. Claro. Tô explica errado. E depois? Mas aí a internet da Tia vai estar ruim. Como é que a gente vai coxer? Joga no mundo. Sem briga, sem briga. Não pode, besteira. É roubo, é roubado, ladrão. Breno. O que eu falei? Foi o Otávio. É, quem tá, não é... Sei lá quem é. Não, mãe. Precisei vir para cá. A internet lá tá muito ruim. Vai fazer aqui? Vou tentar, mãe. Ela tá atrapalhando. A internet tá atrapalhando. Oi. Deixa a Tia mudar a internet daqui agora. Peraí. Tia, melhorou. Tem? Melhorou muito. Muito melhor. Mas eu tenho que mudar. Eu tenho que passar para outra internet daqui. Tia, três quintos... Não tá travando aqui? Não. Não é dica de nada. Não é dica de nada. É, só que eu tô com a senha da outra casa. Se ela não travar, eu deixo ela. Se começar a travar, eu mexo. Tá travando em nada. Então tá, então vamos ver se aqui o sinal vai tá melhor do que lá. Só que... Lá na outra casa. Então vamos ver. Vamos tentar aqui então. Deixa eu compartilhar de novo. Lá eu tava explicando no quadro. Aqui já não dá pra eu explicar lá no quadro, porque o quadro tá lá. Depois eu pego. Então vamos lá, gente. Nós tínhamos feito e a gente ia fazer a fração irredutível aqui. Deixa eu fechar a porta. Porque minha mãe tá dormindo, tadinha, senão eu atrapalho ela falando alto. Vamos ver aqui então. Tá desligada? Oi? Sua câmera tá desligada? Ah não, mudou. Eu não tava vendo a sua câmera. Bom, então vamos lá, gente. Olha só. É doze vinte avos. Eu posso dividir aqui por quanto, vocês acham? Quatro. Eu posso dividir por quatro. Deixa eu colocar aqui. Eu posso dividir por dois, depois eu posso dividir por dois de novo. Ou eu divido direto por quatro. Doze dividido por quatro vai dar? Três vinte. Que é uma fração irredutível. Seis vinte dividido por quatro vai dar? Cinco. Cinco. E aí deu uma fração irredutível. Vamos continuar essa divisão? Tem como eu colocar? Não. Não, porque essa é uma fração irredutível. Isso. E o que eu... Eu vou dividir por letra B agora. Vou dividir por dois por dois. Letra B. Oito dezesseis avos. Oito dezesseis avos. Eu posso dividir aqui por dois? Pode. Mas pode dividir por quatro também. E posso dividir por quatro. Por oito também. Eu posso dividir oito por oito e dezesseis por oito. Aí eu já não tenho como dividir. Vai dar um meio. Um meio. Oito dividido por oito vai dar um. Dezesseis dividido por oito vai dar? Dois. Um meio. Já encontrei um meio. Uma fração irredutível. Irredutível. Não tem como simplificar mais. Seis décimos. Seis décimos eu só tenho um divisor aqui. Qual que é? O dois. Eu posso dividir seis por dois que vai dar três. E posso dividir dez por dois que vai dar cinco. Ok? Próxima. Dividido por sete. Doze e vinte e um avos. Nós temos aqui um número par e um número ímpar. Quem é que sabe qual vai ser o divisor aqui? Sete. A tabueta do sete. 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 Quatorze dividido por sete. Dois. Dois. Vinte e um dividido por sete. Dois. Seis. Trinta. Dois terços. Tia, você deu uma travada agora. O Breno, deixa eu travar. Breno, deixa eu quietinha travando. É o Heitor que falou. Tia, eu não costumo falar Breno. É porque o Breno fala tanto que todo mundo que fala... Ah, tia! É que eu gosto de falar. Falar é legal, gostoso. O menino parece que é meu filho. Não fecha a boca, credo. Olha só. Vou aceitar isso como elogio, viu? Mas é um elogio, Breno. Nem sempre ficar muito calado. Calado é lucro. Você sabe disso, né? Imagina eu dando aula. Eu pergunto o tempo todo. Se todo mundo ficasse calado. O que é que ia ser das minhas aulas? Então, vamos lá, gente. Tá aqui, então. As frações. Vocês conseguiram compreender como que a gente faz uma fração? Fiorella tá rindo. Fiorella, você tá assistindo aula em outro lugar. Fiorella. Olha, você só pode olhar pra mim, menina. Ó, uma fração irredutível é aquela fração em que você divide pelo mesmo número, o numerador e o denominador, e você chega a um ponto que você não tem como dividir mais. Né, Clarinha? Clarinha chegou a deitar na frente do computador aí pra entender bem. Eu vou levar essa deitada sua aí, Clarinha, como uma coisa pra entender bem, não sono, tá? Elô? Cadê você, Elô? Você tá olhando pra praia? O tio João Maral tava aqui antes? Elô, hoje tá toda arrumadinha aí, tá em guriri ainda, Elô? O tio João Maral tinha entrado na aula? Oi? O João Maral tinha entrado na aula? João, João não entrou na aula hoje. Meus amores, agora é o seguinte, essa tarefa aqui é bem rápida também, ó. Nós temos aqui a hora, né? Uma hora tem quantos minutos? 60 minutos. Então, aqui nós temos, considerando os 60 minutos e os minutos que nós vamos considerar da hora. 5, 10, 15, 20. Então, nessa primeira coluna, a gente vai representar os minutos em relação à hora. Em relação a 60, ó. 5 minutos de 60, 5 sessenta avos. 10 minutos, 10 sessenta avos. E aqui na frente, nós vamos fazer a fração irredutível. Ou seja, a fração equivalente a esse valor da hora. Então, ó, 5 sessenta avos é a mesma coisa que 1 doze avos. Tá vendo? Porque você divide 5 por 5 e 60 por 5. Ó, tá vendo aqui? Só pra lembrar, ó. 5 dividido por 5. E aqui embaixo? 60 também dividido por 5, ó. Então, ó, 5 dividido por 5 deu 1. 60 dividido por 5 deu 12. Aí vocês vão achar a fração equivalente que é simplificada, que é irredutível. 10 sessenta avos é a mesma coisa que 1 sexto, ó. Dividiu por 10. 10 por 10, 60 por 10. Agora, observe a próxima. 15 sessenta avos. Por quanto que você vai dividir aqui pra achar a fração irredutível aqui na frente? Pode falar? Alguém já achou? 3 doze avos. 3 doze avos? Você dividiu por? 5. Quanto? 5. Mais 3 doze avos ainda dá pra dividir. Você dá pra dividir por 3. 3 por 3 e 12 por 3. Pensa num valor maior. O próprio 15. Você pode dividir por 15. Porque o 15 cabe dentro de 60 4 vezes. Então, ó. 15 dividido por 15 vai dar? 1. 1. 60 dividido por 15 vai dar? 4. 4. 1 quarto. Aqui é só pôr a fração, ó. 25, 60 avos. Vou botar na horizontal pra ser mais rápido. Aí já tem a fração irredutível. É 5 doze avos. Agora vocês vão fazer a próxima aqui, ó. Irredutível. 30 sessentavos. Essa tá mais fácil. Quanto que vai dar? 1 meio. 1 meio. É só dividir por 30. 30 dividido por 30 dá 1. 60 dividido por 30 dá 2. 1 meio. Opa. Não escreveu. 1 meio. 1 meio. Agora temos 35, 60 avos. E aí, pessoal? 7 e 12 avos. 7 e 12 avos. Por quanto? Por 7. 7. 35 dividido por 7 vai dar? 5. Por 7, gente? Oh, perdão. Por 5. 5 é 7. 6 dividido por 5 vai dar 7. 7. 60 dividido por 5 vai dar? 12. 7 e 12 avos. Olha, eu vou botar aqui pra de vez em quando vocês lembrarem o que que nós estamos fazendo pra arrumar esse valor aí, tá? Porque vai que na hora de estudar depois fala, ai meu Deus, da onde saiu essa fração? Então, pra relembrar, que é porque nós estamos dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo valor. 40 minutos de 60. 40. 40 e 60 avos. Isso. 60 avos. Acabei, tia. Só falta essa fração aqui, ó. 50 e 60 avos. Dá pra dividir por quanto aqui? 10. Isso. Dividir por 10. E o denominador também dividir por 10. Divide os dois por 10, ó. Aí vai dar 5. 6 anos. 5 sextos. 5 sextos. Pode colocar uma fração equivalente? Tipo, oi? 9 décimos. 9 décimos? Você quer achar uma fração equivalente a 9 décimos? Não, mas pode colocar na última 9 décimos? Na última qual? Da tabela? Na última que a gente tem que preencher. Aqui embaixo? Não. Na 50 minutos. Na 50 minutos. 9 décimos? Mas 50? Por que 9? Porque 50 falta 10 para chegar a 5. Falta 1 para chegar ao máximo. Então, seria 9 para chegar a 10. 50 para chegar a 60. Não, aqui não. 50, 60 avos. Você vai achar uma fração irredutiva. A fração irredutiva aqui é 5 sextos. O valor que você vai dividir os dois é o 10. Você vai dividir por 10. 50 dividido por 10. E 60 dividido por 10. Tia, pode fazer uma pergunta? Sim. Sua aula acaba mais cedo hoje? Porque a segunda... Na verdade, a terceira... A terceira aula vai começar mais cedo. Eu vi. 2h40, né? Não, eu vou terminar o horário. Qual seria o horário certo? As aulas, elas são de 40 minutos, né? Então, seria 1h40, 2h20. O horário de terminar a aula de vocês, 2h20. Aí, como as outras começam 2h50, a gente sempre esteja um pouco. Só que hoje eu vi que a aula de vocês está 2h40 próximo. Então, como vocês têm 20 minutos de intervalo, eu termino 2h20. Tá bom, Heitor? Finish? Então, vamos lá. É bom que agora as aulas vão terminar as 4, né? Não, vão terminar as 4, não. É hoje, mas ela não vai começar, ó... 2h40, 3h20, 4h20. É porque ela começou 10h antes. Aí, tem que ver lá, depois, com a professora lá que está dando aula. Eu nem vi a minha do terceiro, do quarto ano. Se vai começar 2h40 também, que eu nem entrei para olhar. Vamos lá, meus amores. Explique a estratégia utilizada por Paulo para preencher a primeira coluna. Como que ele fez para fazer essas frações? O que que ele pensou? Na primeira coluna aí, o que que ele colocou? O numerador e o denominador. O que que indica o denominador? Segunda coluna, tia. É, a segunda coluna que a gente marcou. O denominador. O que que indica o denominador aqui dessa tabela? Nessa coluna do meio. O denominador indica os... Os minutos. Isso. Os minutos da hora. Os minutos da hora. Eita lá. E o numerador indica Parte da hora. Porque o denominador o numerador ele indica a parte da hora. Uma parte. Cinco minutos, dez minutos, quinze minutos. O denominador indica o total. O denominador indica os minutos. Total. Esqueci de botar total aqui, tá gente? Da hora. E na terceira coluna? E na terceira coluna, meus amores? A última. Como que Paulo fez essas frações aqui? Ele fez o quê? Visões. Fez divisões que nós damos nome de quê? Qual o nome que a gente dá pra isso que a gente fez pra chegar nessas frações? Simplificou. 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 Eu juro que eu falei com o microfone desligado. Simplificou pra achar as frações irredutíveis. São todas equivalentes. Eu fiquei falando com o microfone desligado o tempo todo. O... Simplificou. Aplausos. achi. Agora. Obrigado. Tia, não tô comendo nada de gostoso, viu? Fica tranquilo. Porque agora é o de comer matemática, tá? Você faz o favor. Nadinha de sobremesa, muito gostosa, nadinha. Pode deixar quieto que eu falei. As frações da terceira coluna são equivalentes? As frações da segunda coluna, elas são equivalentes? Elas representam a mesma quantidade? Sim, não. Sim. Não, não, sim. Elas são equivalentes. Elas foram apenas simplificadas. Ah, elas foram apenas simplificadas. Mas elas são todas equivalentes. E vem o documento, tia? Perna de João Gome. Quando eu era criança, era assim que meu avô falava. Não sei o que é isso, mas ele falava perna de João Gome. É o documento purim! Então, gente, olha só, terminem aí que agora a tia Sandra quer ver a tarefa de casa de vocês. Tá? Aqui, ó, na telinha da Globo, aqui, ó, na tela da TV. Na tela. Que página, tia? Aquela que vocês tinham que ampliar e reduzir as figuras. Lá no celular. Atividades suplementares. 57, 60. Tia, eu vou pegar o livro aqui. Atividades suplementares, página 50... Só que a 57 era só... Ler. Era só ler, né? Isso aí, João. Vou compartilhar aqui. O que é que eu fiz aqui, gente? Não sei. Deixa eu pegar aqui o... 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 Só um pouquinho. É pra mostrar na tela? Não, é porque a tia... Eu acho que eu abri o livro do aluno. Eu abri o do professor pra vocês olharem. Só um pouquinho. Plataforma, só um pouquinho. Sim, tia! Peraí que eu vou pegar o livro. Quando eu conto isso, eu vou comer um pudim. Ô, tia, eu pedi pra minha tia pra ela trazer meus livros dois aqui em casa, só que ela... Ela falou que ia trazer hoje ainda, só que ela não trouxe atividades suplementares. Eu já falei que eu vou comprar um bornal pra você pendurar esses livros no pescoço. Não, tia. Ela falou que ia trazer hoje, só que eu não trouxe. Ô, tia... Ela achou que era livro, né, Lucas? Livro, livro, né? Você especificou que tinha mais de um? Não, fala e pronto. Peraí só um pouquinho que eu não tô conseguindo. Ah, aqui tá lento demais. Deixa eu ir aqui na outra parte, ver se eu consigo abrir. Peraí. Tá muito lento. Aulas e materiais. Peraí, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui mais rápido. Ok, livro didático. Eu vou abrir o livro do professor pra vocês visualizarem as... Tia, eu não fiz. Pra vocês visualizarem... Nossa... Eu também não consigo fazer. Ok. Na 59, a minha casa virou uma mansão, quando teve que ampliar. Onde você não vai pagar esses negócios aí de fração, não? Vou, vou. Só um pouquinho. Tchala, vai acabar 12, 20? Já, já. Peraí, deixa eu ver se é esse aqui. Tá vendo como que é o portal? O portal tá lento pra abrir. Tá lento pra abrir. Tá lento pra abrir. Tá lento pra abrir. Portal pra abrir. Portal tá na lentidão. Pelo visto, na sua casa tem um bug gigantesco porque a internet que era pra estar em um lugar tá no outro É só muito próximo, mas é uma casa na frente da outra Sim, mas num lugar menos previsível que era pra estar a internet melhor É verdade A própria casa que tem internet que tava Sabe por quê? A casa da frente ela fica de frente pra lagoa lá De repente o vento que vem de lá ele atrapalha no sinal A página anterior era só pra ler Aqui, olha pessoal, agora Vocês tinham que fazer ampliação e redução Cadê o livro de vocês? Mostra aí pra tia ver Na telinha aí Quem fez? Eu não fiz Quem que não fez? Não fiz Tô sem o livro Heitor, mas você Heitor Não fez Ah, mas Eu não vou mais Ô Lucas Eu não posso mais ficar colocando você porque tá sem livro e sem mostrar porque constantemente Lucas Eu também não fiz Lucas Davi Heitor Eu consegui Eu consegui Pietro Eu fiz Lucas Davi Eu também fiz João tá mostrando Deixa eu ver Deixa eu ver aqui mais quem Ok, Elô Ok, Clarinha Otávio Raoni Você conseguiu fazer, Raoni? Olha o meu! Eu vi, Breno Já Já viu o meu também? Fiorella É outra página Fiorella Tia, você viu o meu? Fiorella Você virou pra mim a página errada É a página 58 Fiorella Eu vi, Clara Agora eu Já vi o seu Olha só Então deixa eu ir lá pra próxima agora Tá, então essa página aqui Vocês tinham que fazer Ligar os pontos Fazendo ampliação e redução Então observando na malha E depois responder Em qual das malhas Você fez a redução? Malha 2 Malha 2 Qual você fez a ampliação? Malha 1 Malha 1 Nessa aqui Você tinha que observar A questão da largura E da altura E da altura Das figuras O que que aconteceu Aqui nessa atividade Com a altura E a largura Das imagens? Elas aumentaram Ficaram maiores Ficaram maiores Então elas aumentaram É só pra colocar isso A gente colocou Ah, se colocar Ela ficou ampliada Tá certo Ampliar é aumentar Elas ficaram maiores Na verdade Na verdade elas ficaram maiores Porque o pontilhado Aqui é maior Né? Vamos ver pra próxima Agora Deixa eu ver a próxima Aqui, ó Essa daqui Dessa página Foi a que às vezes Tiveram mais probleminha Na hora de resolver Por que que tiveram mais probleminha? Teve aluno Que de manhã fez Não conseguiu encaixar As peças aqui Mas o espaço Tem espaço Pra encaixar aqui Na hora que eu não conseguia encaixar Eu olhava tudo de novo Aí eu via que Tinha algumas peças Que tinha um a menos Nessa daqui Então você tem que olhar Os pontinhos Tá? E calcular o dobro Essa figura Tem que ser feita Em dobro Tá? É dobrar a quantidade dela Perfeito? E o desafio O desafio O desafio Você tem um triângulo E aqui diz o seguinte Que esse triângulo Ele tem um lado Que ele mede Vinte e três centímetros E os três lados juntos Medem sessenta e cinco Isósceles são quais triângulos, Tia? Ele é um triângulo isósceles Por que que ele é isósceles? Porque ele tem um lado Que ele mede Vinte e três centímetros E esses dois aqui Eles são iguais Esses dois aqui, ó Tia É fácil, né? É vinte e cinco Vinte e cinco Cada lado Isso Por que? Sessenta e cinco Menos vinte e três Dá quarenta e dois Quarenta e dois Dividido por dois Vinte e um centímetro Cada lado E ele é um triângulo isósceles Dois lados iguais E um diferente Ok? Aí agora a gente vai fazer Uma atividadezinha de ângulos Vou voltar Posso voltar aqui na página? Vou voltar aqui Peraí Nós vamos aqui Nessa página, né? Aqui tá dando uma explicação Sobre ângulos, tá? Deixa eu pegar outro livro agora Agora eu vou pegar outro livro Ok? Ah, não Tem essa tarefa aqui Antes pra fazer, ó Nessa tarefa aqui Lembra das linhas diagonais De dividir a figura? Ó A gente vai decompor Essas figuras aqui Igual vocês fizeram no livro Lá Em triângulos, tá? Vocês vão fazer Todas as divisões possíveis Todas que são possíveis Fazer Em forma de triângulo Na página cinquenta e três Vamos lá? Tchau Tchau Vamos lá Vamos fazendo as divisões Ó E quanto vocês vão dividindo Deixa eu ver aqui, ó Não Deixa eu finalizar aqui Que aí eu teria que pegar meu livro Tá lá na outra casa Breno Desliga o microfone Que tá batendo seu copo E prato, sei lá Mulher Viu, gente? Ó Depois Usando Ah, peraí Decomponha cada uma das figuras A seguir em triângulo Usando o menor número possível Deleta a tia Sandra Deleta a tia Sandra É o menor A tia Sandra colocou o maior Então é o menor Então você pode só fazer um risco, né? Isso aí É o menor Ah, aí ficou sem graça É o menor possível Poxa, tia, aí ficou sem graça Tem que virar triângulo, tá, gente? A B é a questão 11 A B é a questão 11 E a questão 11 E a questão 11 A questão 12 Tá, a questão 11 Obrigado. Infelizmente, nessa daí eu tive que fazer muitos. Eu fiz mais de 20 triângulos nessa. Tive que fazer. Tia, eu fiz seis cenários de oito lados. Eu não rodei todos, Tia. Se possível, um, dois, três, quatro. Tia, no polígono que tem oito lados. Eu fechei as tampinhas. Assim, eu peguei os que estão... Onde tá no reto do lado, assim, aí tem um negócio com a passagem pro reto de cima. Aí eu coloquei um naquele e um no outro. Aí ficou quatro triângulos pequenos e um quadrado no meio. Eu dividi esse quadrado em dois. Tia, lá de seis, eu consegui fazer quatro. Tia, lá de seis, eu fiz seis. Caramba, na de sete, eu fiz uns dez. Eu também. Eu fiz cinco na de sete. Na de sete, eu fiz cinco também. Tia, lá de sete, eu fiz seis. Tia, lá de sete, eu fiz cinco. Caraca, na de oito, eu fiz quatorze. Tem que ser o menor número possível. O menor que eu consegui fazer foi isso. Tia, eu fiz de outro jeito que você. Tia, lá de sete, lá de oito, eu fiz quatorze. Tia, lá de sete, lá de oito, eu fiz quatorze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. O menor número tem que ser seis no octógono. E eu fiz seis. Eu fiz seis de outro jeito. Eu fiz seis de oito jeito. Eu também fiz seis de outro jeito. Mas tem que dar seis, tá? É o menor. Tia, nessa... Tia, nessa... Não pode ter quadrado aqui no meio, não, hein? Essa de seis lados, é só fazer um Z. Esse aqui é quatro. Tia... E o octógono? No octógono, eu fechei esse negócio, aí sobrou um quadrado no meio. Aí peguei o quadrado e dividi em dois. Mas você tem que pegar nas... Tia, eu fiz cinco. Eu fiz cinco, né? Cinco. Dois. Eu também. Na de quatro, eu fiz dois. Na de cinco, eu fiz três. Na de seis, eu fiz... Um, dois, três, quatro, cinco. É o menor. Se ele tem sete lados, é sete menos dois. Ele vai ter cinco triângulos. Se ele tem oito lados, é oito menos dois. Ele vai ter seis triângulos. Tia, agora que eu percebi, são todos menos dois. Isso aí, todos menos dois. Então, aqui, ó. Qual é o número mínimo de triângulos em cada figura? O número mínimo é isso aí. É só você tirar dois. Se tem quatro, menos dois, dois. Cinco lados, menos dois, três. Seis lados, menos dois, quatro. Sete lados, menos dois, cinco. Oito lados, menos dois, seis triângulos. Pessoal, a aula já acabou. Calma, meus amores. Eu sei que acabou. Gente, olha só. Pra aula de amanhã, eu quero ver a receita que eu pedi pra vocês copiarem. Mandei pra casa. Tem uma receita que tem a fração. Não precisa escrever o modo de fazer, não, tá? A receita tem que ter a fração e responder embaixo. Você mandou no alunos book, né? Não esqueça. E recortar as cartinhas de fração pra amanhã. A tia não vai fazer o jogo do livro, mas eu vou fazer uma brincadeira com elas, com vocês. Professora, o da receita você mandou no alunos book? Alunos book. O da receita é o da página, deixa eu ver aqui, 14. É o da página 14. Inclusive, eu pedi pra botar uma cópia e anexar lá, hein? Anexar a cópia no alunos book pra ver se fizeram mesmo. Meus amores, vou sair do compartilhamento. A gente se vê então na nossa aulinha de amanhã. O que eu fiz? Beijinho pra vocês. A página 14. Fiorella tá que tá agora, hein, Fiorella. Tô gostando de ver, hein? Saindo até amanhã. Tchau, tchau.